Chega, basta menino! Chega, basta Cosmic! Bem президente! Chega! Chega aqui! chama esse populador do Mato O que é isso? O marido chamou ela. O marido chamou ela. Aplausos Brasil! 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 Não, eu nunca vim não! É você que tá... Eu tava bem carinha, que ninguém tá empurrando ela Aí a outra, nega vai e ela acompanha A nega vai olhar e você acompanha Fica no seu canto! Eu só vim até agora É um jogo que baixa bem Não, não passa Não, não passa Não, não passa É uma coisa Eu sou preguiçoso Não, não passa Isso aí as patentes Porque tem que vir hoje lá Tem que vir dentro do carro É? Tem que vir dentro do carro É? Tem que vir dentro do carro Isso aí vem só assim Tem que virulido Oh, deixa eu ver aqui 死 que vim para nada Os carros estão no patalão daqui não Para você não veste Não, ele é o outro Não, ele é o outro Esses carros estão em Patagão da Linha Que a pessoa não veja Eu vou lá e não vejo esses carros R$$$$ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL